Caros amigos estrategistas, é um prazer estudar com vocês mais um tema de processo civil. Meu nome é Gabriel Borges e o tema de hoje é agravo de instrumento. Sobre o agravo de instrumento, eu acho importante a gente dizer que ele está configurado no Código 73 como exceção à regra. A regra é o agravo retido, o agravo na forma retida, que é aquele agravo que vai ficar retido nos autos, portanto ele não é julgado prontamente, para que como preliminar de apelação ele seja apreciado. Então ele ficará o tempo todo retido nos autos e somente será analisado como preliminar de apelação, ou seja, depois de proferir a sentença. Já quando o processo for remetido à instância superior, por apelação, o agravo retido será analisado, portanto, antes da análise da apelação propriamente. Vamos lá, esse é o agravo retido. O que seria o agravo de instrumento, então? Eu coloquei aqui na tela para os senhores o artigo 522, que dispõe que das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias. Então, proferido uma decisão interlocutória pelo juiz, a parte poderá agravar no prazo de 10 dias dessa decisão. na forma retida é a regra, salvo quando, um, se tratar de decisão, suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida quando será admitida a sua interposição por instrumento. Então, essa parte aqui, quando será admitida a sua interposição por instrumento, ela está se referindo às três hipóteses. Essa aqui, talvez, é a mais importante para a gente gravar. Suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, porque também são esses elementos que permitirão o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Então, percebam a lógica aqui. é de que você não poderá esperar o processo chegar ao final quando estiver diante de uma situação de lesão grave ou de difícil reparação. Também não será o caso de esperar a apelação nas causas em que a apelação foi inadmitida e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, que seria, portanto, impossível de se agravar pela forma retida, na situação, por exemplo, que a apelação não é admitida. Daí se volta à forma do agravo de instrumento, que será dirigido diretamente ao tribunal competente, ao juízo a de quem? É importante gravar isso. O agravo de instrumento é direcionado diretamente ao juízo a de quem? A quem caberá a análise do agravo, diferente do retido, que primeiro é admitido pelo juízo a cor, para depois ser novamente admitido, se for o caso, pelo juízo a de quem? Depois que se tenha todo o procedimento, todo o processo cumprido o seu curso e por apelação tenha sido remitido à instância superior. Coloquei aqui para vocês no próximo slide, aquele que para mim, aquele que é o dispositivo mais relevante, porque resumitivo, porque expõe o seu procedimento, do agravo de instrumento. Vamos lá, vamos ver por que ele é o mais relevante. recebido o agravo de instrumento no tribunal, então ele já traz aquele requisito de que ele é destinado ao tribunal, e distribuído incontinente, ou seja, imediatamente, o relator. Então, o relator aqui, obviamente, já no tribunal, ele poderá negar-lhe segmento, liminarmente, nos casos do artigo 557, que é o caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante no respectivo tribunal do STF ou do STJ. Importantíssimo isso aqui. Importantíssimo. Dois. Converterá o agravo de instrumento em agravo retido. Então, percebam, o relator, ele pode negar segmento ao agravo, ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido, salvo, aí repete o conteúdo, vamos ler aqui de novo, vai repetir o conteúdo do artigo 522. Olha lá. Salvo quando se tratar de decisão suscetiva de causar a parte, tudo aquilo que a gente já leu, lesão grave e de difícil reparação, nos casos de inadmissão de apelação, nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. E nessas situações, mandará remeter os autos ao juiz da causa. Repete o conteúdo do artigo 522. Então, mais um elemento para a gente ver o quão importante o estudo do artigo 527 para o entendimento do agravo de instrumento, que, aliás, passou a ser, no Código de 2015, a principal modalidade de agravo. Sobrepassou a modalidade retida. O agravo de instrumento foi fortalecido no Código de 2015. Inciso 3º. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Lembra que a gente mencionou isso? Ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal comunicando ao juiz sua decisão. Situação do efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Pelo efeito suspensivo, o relator poderá determinar que fique sobrestado, fique sobrestada a análise do processo original. Então, o juiz de primeiro grau deverá esperar, aguardar a análise daquele agravo para depois dar seguimento ao processo. Tão importante que é a decisão daquele, a análise daquele agravo para o julgamento e se não for analisado tempestivamente ou no momento certo, oportunamente, ele pode causar uma lesão grave. Voltemos aí para a tela. Olha lá. O relator poderá dar requerimento do agravante nos casos de, então aqui nós temos exemplo, prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem calção idônea e em outros casos dos quais possa resultar, o que a gente estava falando, lesão grave e de difícil reparação. Sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Então, sendo relevante a fundamentação, o juiz, o relator poderá suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Estamos entendidos? Nessa situação, portanto, a decisão interlocutória tem seu efeito suspenso até que a turma ou câmara analise e depois voltará a produzir efeito no processo. Quatro, poderá requisitar informações ao juiz da causa que as prestará no prazo de dez dias. Vejam só, então é outra medida que pode ser adotada pelo relator que é requisitar informações ao juiz da causa. Mandará intimar o agravado, já é o inciso quinto, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado sob registro e com aviso de recebimento. Ultimadas, portanto, finalizadas as providências referidas anteriormente, mandará ouvir o ministério público se for o caso para que se pronuncie no prazo de dez dias. Percebam, portanto, que o estudo do agravo de instrumento é muito relevante, pode ser cobrado na sua prova, adotando aquela ótica de que nós já tanto falamos de que quando você for fazer a sua prova, o código de processo civil em vigor já será o de 2015, que entrará em vigor em meados de março, quando a sua prova é no início de abril. Bem, terminadas essas dicas de processo civil, o que eu desejo aos senhores, caros estrategistas, é que façam a prova com consciência, com tranquilidade, porque se vocês estão estudando pelo material do Estratégia, preparados, vocês já estão. Um grande abraço, curtam nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal Estratégia OAB e cliquem aqui, nesse i que aparece aqui em cima, para ter mais informação sobre os nossos cursos para o OAB. Um grande abraço. Um grande abraço.